Estou aprendendo a andar aqui de participar do clube, eu já estou andando e... É fácil ou é difícil? É, quando eu aprendi foi rapidinho, é só indo assim. Vai lá então. Tá subindo a trave aí, filho? Oi, queda aqui na linda mais suja, minha mãe. E agora? Vai nascer, desce macaqueia, desce macaqueia, desce macaqueia. De novo? De novo? Mãe! O outro? Sai macaqueia, sai macaqueia, sai macaqueia, sai macaqueia, sai macaqueia... Aeee! Bruda aí, não vai soltar! Trudor! Segura! Aram! Solta já, solta! Amém.